Seleção fraca. Você tocou no ponto fraco. Vai pra Copa ou não vai, né? A única Copa que participou foi em 2006. É? Até hoje os jogadores postam foto dos... E passou da primeira fase ou não? Não passou? Não. Acho que saímos em terceiro lugar. Infelizmente, a nossa seleção... Não é querer falar mal da seleção angolana, mas precisa melhorar muito. E eu acho que... Não pode falar assim. Seleção angolana é uma merda. É isso. Não. Espera. É isso que você... Ele acabou de falar que a seleção é uma merda. Eu tô perguntando pra você. Tô perguntando. É uma merda ou não é? De 0 a 10. Qual que é a nota dela? Meu, de 0 a 10. Sinceridade mesmo. Sinceridade. Você que vai ofender os jogadores, você vai ver? Claro que não. Você acha que os caras não sabem que é ruim? É, eles sabem, né? Sabe. Claro que sabe. Até porque o povo lá, quando a seleção joga, eles já ficam tipo... Ah, vai perder. Vai perder. Ou perda ou empata. 0 a 10. 0 a 10? Eu dou uns 4. Pô. Seria o mesmo. 4? Tá bom. Eu dou uns 4. Eu achei até que era menos. Não, é pra motivar, né? Pra motivar.